Legendas por TIAGO ANDERSON TV, vou vos mostrar aqui mais um episodio de Neverwinter, vou mostrar aqui um Heroic Encounter, que é o Mero Tracks, que vai chegar dentro de 25 segundos, está aqui mais o pessoal que gostou de me tocar, já vem no isca, e vem aí o dragão dentro de 15, 14, 13, 12, 10, e foi fora. Aqui o Edpsall, na party, que não se querem eles, que vocês me vai, e vem eles. O dragão azul, brutalíssimo. Onde é que ele está? E começou. Assim que ela se entrava, dá para visca. Dê-la 3000 de visca. Dê-la 3000 de visca. E de poder! É o único nível 40, de uma zona de nível 70. Tem que chegar com gelos todos, man! Porta-la! Doce mil e quinhentos vem numa bicho que eu levei! Doce mil e quinhentos! What the fuck! Bem, não posso falar mais numa bicho! Tem que ter calma! Não dá sabor! Ai, é 13 mil! Isto não dá mesmo! Isto não dá f***! Não posso chegar aqui mesmo! Não sei o que fazer! Não dá f*** de dano mesmo! Não dá f*** de dano mesmo! Realmente estou a filmar vocês a verem aqui o cagão! Está f***! Não dá f*** de dano mesmo! Não dá f*** de dano mesmo! Isso é estamina mesmo! Brutalíssimo! O dragão está a meia! E a baia! A baia? E a baia! E a baia! A baia! A baia! Olha que ainda é agora, preciso falar, vou retirar aqui a ajuda ao pessoal, vou fazer com alguém aqui para o xixi Olha, acho que é o mais que me vai levantar, vou abrir então, puxar para trás Ah, não vai, não repito, puxei Está no final já E vai, ultimo golpe Ah, eu não morri não sei como Mas o dragão morreu Era aqui o encounter, não te liga Aí está pessoal Morreu o dragão, cá está ele Ficou com o bocacinho de lado Até me faltar aqui no meio da boca dele Aí Beleza Prova superada Aqui para o CC Kobe Bem pessoal, se curtiram deste encounter, deixem os vossos comentários aqui no Youtube Não se esqueçam também de subscrever o canal BastineBiteTV2014 Uou, uou, uou Pirates Aqui vem com mais gente Subscrevam o canal Partinem este e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos E também procurem-nos no Facebook e no Twitter Daqui é tudo, CC Kobe over and out PORQ Uouis Com noget Tempo Legenda por Sônia Ruberti